Eu vejo, Edson, como um absurdo essa volta da cobrança do DPVAT. Ele sempre foi um seguro imposto, não um seguro opcional, e que só serve para enriquecer amigo dos poderosos que não passaram, ganharam milhões com esse pagamento. E aqui em Minas nós não vamos cobrar isso dos proprietários de carro. E lembrando que nós temos um governo federal hoje que só está pensando em aumentar impostos, em aumentar a arrecadação, hora nenhuma fala em austeridade e em economizar. Eu aqui tenho relação com o Zema, eu sei que o Zema é de outro partido, eu sei que às vezes ele falava mal de mim, até um dia eu falei com ele que era preciso parar de falar mal porque a gente tem que trabalhar junto. Por exemplo, quando eu chamo o governador para discutir um assunto, eu não estou me preocupando se ele gosta de mim ou não, eu não estou querendo casar. Eu acho que o ex-presidente Lula está muito mal informado. Na minha opinião, ele deveria estar aqui pedindo perdão aos mineiros pela catástrofe que foi a gestão PT Pimentel aqui nos quatro anos, que eu não preciso citar nada do que aconteceu. Me parece que ele está totalmente fora da realidade.